Olá, meus amigos, vocês aí do meu canal, Valdeci Vlogs, tudo bem com vocês? Hoje, me deu uma vontade de assar um peixe, meus amigos, né? E hoje a gente tá aqui assando uma crumata, uma papaterra. Olha aí, vocês aí do meu canal, Peixaria Costa Pescada, olha esse sabor aí dessa... Rapaz, vocês veem o cheiro, meus amigos, o cheiro desses peixes aqui, crumata assada. Aqui só é um, olha o tanto de peixe aí. Teu três quilos ela, três quilos praticamente. As bebês aqui tá tudo esperando, ó. As bebês tá tudo esperando o peixe. Então tá aí, vocês se inscreve no canal, deixa teu like, teu comentário, tá bom, meus amigos? Vocês aí do canal, Valdeci Vlogs, beleza? Eu morro de dó do bichinho, mas é bonitinho, vai com os peixes. É, eu não tenho dó não. Não, mata tudo os bichinhos. É, eu morro de dó. É, eu morro de medo pra tirar esse bicho do lado dele, mas era de dó. Rapaz do céu, é muito bom, é top, viu? Vocês aí do meu canal, Valdeci Vlogs, se inscrevam no canal, deixa teu like, teu comentário, tá bom, meus amigos? O foguinho aqui tá acesinho, ó. Uma lagartista. Olha a delícia aqui, meu amigo. O que é que vocês estão falando é pra pegar a tijubina e passar? Hum, crepe, que nojo. Você tá falando de tijubina aí, ué? Não, entrou lá em casa. Então tá aí, meus amigos, vocês aí do meu canal, Valdeci Vlogs. Acabou de assar o peixe, ó, já tá, o peixe já tá delicioso já, já tá assado, né, meus amigos? Olha aí. Chega, tá amarelo, parece que tem a manteiga, né? Parece que tem a manteiga neles aqui, ó. Vocês estão vendo aí? Vocês aí do canal, fecharia, é, vocês do canal e Valdeci Vlogs, se inscrevam no canal, deixa teu like, teu comentário. Meus amigos, vai, é, visita lá o meu canal lá, Peixaria Costa Pescado. Vocês aí do meu canal, Valdeci Vlogs, vão lá, se inscreve no canal lá, me ajuda lá, tá bom? É só vocês aí pesquisar no YouTube aí, vocês vão encontrar o meu canal, Peixaria Costa Pescado. Vá lá, se inscreva no canal, compartilha os vídeos, tá bom? Vocês aí do meu canal, Valdeci Vlogs, tá bom? Eu tenho um outro canalzinho aí, que eu tô colocando os vídeos, né, de peixe, que eu vendo uns peixinhos aqui em casa. E aí eu gravo, né, e coloco lá nesse canal, Peixaria Costa Pescado. Vocês aí do meu canal, Valdeci Vlogs, vão lá, dê uma passadinha lá, deixando o like, teu comentário, se inscreve no canal, compartilha os vídeos, tá bom? Aperta o sininho, meus amigos, tá bom? Aperta o sininho, porque o sininho, é, o YouTube vai saber que você gostou dos vídeos, viu? O sininho é, porque quando você aperta, deixa o like, né, quando você deixa o like, o YouTube vai saber que você gostou do vídeo. E o sininho é pra você receber a notificação dos vídeos, beleza? O like é pra ajudar, ajudar o vídeo a crescer, o YouTube a compartilhar, mandar pra outras pessoas, entenderam? Então, Deus abençoe cada um de vocês aí, tá bom? Vocês aí do meu canal, Valdeci Vlogs, Deus abençoe ricamente a vida de cada um de vocês, beleza, meus amigos? Então, fiquem todos com Deus, um abraço, agora a gente vai saborear esse peixe. Tchau. 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 Tchau.